Está procurando um aparelho de ultrassom focalizado para tratar celulite, gordura localizada e flacidez tissular facial? Olha só essa dica! O Ultrafocus da HTM é um ultrassom focalizado de alta intensidade. Possui dois aplicadores, um corporal que atinge profundidades de 1, 1.5 e 2 cm do ponto focal focal e um aplicador facial, que atinge profundidades de 1.5, 3 e 4.5 mm do ponto focal. Com esse aparelho, é possível usar duas frequências. No aplicador corporal, a frequência é de 1,9 MHz e a potência é de até 36 watts. No aplicador facial, a frequência é de 3,3 MHz e potência de 20 watts. E olha só que legal! Os dois aplicadores possuem ponteiras exclusivas, que permitem a variação de profundidade do ponto focal. Isso significa que você terá mais opções de aplicação nos seus atendimentos. E para facilitar a sua rotina, a tela do Ultrafocus tem display touchscreen para ajuste fácil, rápido e interativo dos parâmetros. Para te ajudar ainda mais, o aplicador é leve e ergonômico. Mas a melhor parte é que eu vou te contar agora. Nos tratamentos de celulite, gordura localizada e flacidez tissular facial, com o Ultrafocus, o seu cliente perceberá efeitos definitivos em poucas sessões. Os tratamentos têm baixo risco de complicações, além de representarem uma inovação em tratamento facial não invasivo. Gostou? Então, para saber mais, entre em contato conosco pelo 0800 70 70 010 ou acesse nosso site www.ispsaude.com.br. Você também pode ir até uma de nossas lojas. Esperamos você! .